Uma noite muito fria Meu focinho dentro de vossa tenda O velho disse Não senhor Mas o camelo nem ligou E enfiou um focinho pela tenda Pouco tempo se passou E o camelo implorou Só minhas orelhas Não insistente Disse o velho então E com o safanão entrou de ombros Até as patas da frente Logo após um pão inteiro Da corcunda até o traseiro O velho disse Vai-te embora! Mas o camelo fez sinal Chamou seu bando e no final O velho foi dormir lá fora Então Quando aparecer algum camelo por aí Não vá ser encanado Não faça o que é errado Se lembrir do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção E bata a porta em seu naridão Pensamento mau Pode parecer normal Mas preste muita atenção Pois eles crescem de repente E dominam sua mente E podem dominar seu coração Então não vá deixar um pensamento mau Entrar em sua moral da nossa história Enfim Se você cede um pouquinho Um camelo ou um focinho Vai se arrepender no fim Por isso Quando aparecer algum camelo por aí Não vá ser encanado Não faça o que é errado Se lembre do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção E bata a porta em seu naridão Quando aparecer algum camelo por aí Não vá ser enganado Não faça o que é errado Se lembre do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção E bata a porta em seu naridão Não vá ser enganado Não vá ser enganado Não vá ser enganado